Olá, meu nome é Aldeniro, do grupo de dança. Eu sou Ana Reza, da Ritmei. Hoje nós estamos na nossa décima primeira aula de formó. Vai ser uma música fácil na escritinha de beijo. Então, vamos retroceder. Primeira aula. A gente viu o básico. Um, dois, três. Um, dois, três. Viu? Lá na quarta aula, o giro. Ou terceiro. O que a gente vai fazer agora é, na hora de girar, abre, prepara o giro. Só que na hora de fazer o giro, a gente não solta a mão direita. Vai no giro. Sem soltar nenhuma das mãos. De novo. Saindo com a perna esquerda na base. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Parou. O braço direito. Afasta a cama. Pega a mantela. Preparação para o giro. Chegando aqui. A gente faz o giro. A gente vai para frente. A mão direita do cavaleiro fica. A mão esquerda do cavaleiro também fica junto. E a gente passa para o outro lado da cama. Terminando essa parte do giro. A perna direita do cavaleiro fica livre. A perna esquerda da cama está livre. A gente volta fazendo o giro. Só que agora, a mão esquerda do cavaleiro fica no longo da cama. E, na hora de ir para frente, a gente vai precisar se amarrar se a dama junto com a gente. Sobe a mão direita. A perna esquerda do cavaleiro está livre. A perna da direita da cama está livre. A gente faz mais um giro trocando para um lugar de mão. As mãos vão ficar em uma posição bem esquisitas. Então, tem várias formas de sair daqui. A gente vai ter uma bem simples hoje. A gente volta com a dama. Marcando uma base. Volta à direita do cavaleiro. Volta à esquerda da dama. Abre novamente. E agora, a gente vai fazer um giro. De jeito simples. O giro que a gente abriu várias vezes. Só que a gente faz usando as duas mãos. E trazendo a dama. A dama vai com a perna direita para frente. A barna esquerda para frente. A gente troca de lugar de mão. E pega um pouco de volta. A tua mão voltou. Igualzinho o giro que a gente já perdeu. Vamos um pouquinho mais girando. De novo. Outro ângulo. A gente faz um, dois, três. 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 Parou. Faz o giro. Abri para o cavaleiro. rando com a mão direita. Vamos abrindo para trás. Abre. Traz a dama e um solzinho para o não. Traz e volta. Veja pela esquerda. Na altura do ombro. A mão direita fica lá em cima, troca de mão para o lugar, as mãos terminam de forma meio esquisita, volta, abre novamente, sai junto do fundo do lugar, abraça o fundo direto, um, dois, três, um, dois, três... um, dois, três... um, dois, três... um, dois, três... 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos com a música. Gente, dica de hoje, que vai dar mais caramba, porque quando eu fiz um giro, as damas ficam completamente livres. Nesse momento, a gente pode fazer um enfeite com o braço. Uma proposta para hoje é essa. O cavaleiro propõe um giro e a gente faz um enfeite com o nosso braço. Mais uma vez, no outro ângulo. Então, entramos aqui no momento do giro. Essa foi a dica de hoje. Gostou do vídeo? Curte o vídeo, se inscreva no canal, clica no sininho e quinta-feira até mais.